Bom dia, meu nome é Beatriz Cristina, sou formada em biocombustíveis pela FATEC Piracicaba e o nosso projeto é a avaliação de compostos orgânicos como substrato para germinação de mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar. Quando se fala de cana-de-açúcar, é muito importante ressaltar que o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar no mundo. Representa grande importância para o agronegócio brasileiro, é uma alternativa para o setor de biocombustíveis, visto que o etanol de fontes renováveis vem sendo cada vez mais demandado. Então, nessa linha de raciocínio, muito vem sendo estudado a respeito do desenvolvimento de novas tecnologias para a produção. Atualmente, a cana é propagada nos canaviais através de toletes contendo gemas, Mas a grande problemática dessa forma de propagação é o alto custo e falhas populacionais, que são contornadas aumentando a quantidade de toletes por área, que aumentam também a disseminação de doenças e pragas provenientes da própria planta. Então, nessa linha de raciocínio, o Instituto Agronômico de Campinas desenvolveu sistemas de mudas pré-brotadas de cana-de-açúcar, que substitui a propagação através de toletes no campo por propagação da gema já brotada, já germinada, através de mudas, com gemas selecionadas, produzidas num composto de qualidade. Isso visa aumentar a velocidade de propagação, aumentar o padrão de fitossanidade, a uniformidade, o vigor. Porém, esse sistema exige uma grande demanda de substrato de qualidade, cerca de 3 toneladas de substrato por hectare de muda produzida. Então, nosso projeto visa trazer essa alternativa. Esse substrato pode ser produzido a partir da compostagem de resíduos orgânicos potencialmente poluidores, que vão diariamente para aterros sanitários. Então, o nosso objetivo foi avaliar a performance de compostos orgânicos, produzidos através da compostagem de resíduos orgânicos para a produção dessas mudas. Os resíduos que selecionamos foram resíduos fontes de nitrogênio, aliados a resíduos fontes de carbono, como louco de esgoto, restos de restaurante, resíduos sólidos da suinocultura, podas de árvore e a pára de grama. Então, partindo para a metodologia, nós conduzimos a compostagem desses resíduos sólidos por 120 dias aproximadamente, após a fase de humificação, e assim que o nosso resíduo estava pronto e estabilizado, nós caracterizamos ele quanto a legislação vigente para comercialização e uso em solo com cultivo agrícola. Com o substrato pronto, nós começamos a produção das nossas mudas. Fizemos em casa de vegetação e conduzimos 16 tratamentos diferentes, sendo dois deles tratamentos-controles com o solo argiloso e arenoso, que é o solo comumente encontrado em camaviais brasileiros. Dividimos as nossas gemas em gemas velhas e gemas novas, pois sabe-se que as gemas velhas ainda têm a desvantagem de menor porcentagem de brotação e etc. Acompanhamos o crescimento das plantas quanto aos seus parâmetros biométricos, e ao final de 26 dias nós promovemos a quantificação dos nutrientes das folhas e das raízes, nitrogênio, fósforo, potássio e cálcio. Os resultados que obtivemos disso tudo foram que todos os nossos tratamentos com compostos orgânicos demonstraram-se superiores aos nossos tratamentos-controle sem nenhum tipo de matéria orgânica, promovendo uma maior porcentagem de brotação e um maior nível de concentração de nutrientes. O nosso tratamento 5, especificamente, com resíduos de restaurante e podas de árvore, obteve ainda o maior parâmetro biométrico para as gemas velhas, cerca de 93% de brotação, enquanto os outros tratamentos mantiveram-se em 20% a 80%. Aqui nós podemos ver exatamente essa diferença do nosso tratamento-controle para o nosso tratamento com o composto orgânico, ressaltando a importância ainda da matéria orgânica para a retenção de água. Então, como conclusão, ressalta-se a importância do tratamento desses resíduos orgânicos, promovendo a eles um destino sustentável. Ressalta-se também os excelentes resultados que as nossas misturas com resíduos de restaurante obtiveram, principalmente comparadas aos seus tratamentos-controle. Aqui algumas referências utilizadas. Agradeço muito pela atenção e deixo um e-mail para contato.